Eu vou, eu vou bem cedo e eu quero ir Eu estou chegando, boa noite pra vocês Mais uma vez, estou voltando por aqui Nessas ruas na atividade Eu vou voando, sempre eu sou convocado E esse ano novamente eu venho E esse ano novamente eu venho A realidade eu quero considerar Só se carrega, quem tá confiado em mim Amigo Gilberto, pode ficar tranquilo Que com você eu vou fazer o tiro Voltar comigo, eu já te deixo sozinho Voltar comigo, eu não te deixo sozinho A chave é o amigo aqui no posto Está com você, isso eu já percebi Procuro por aí que a sua filha Letícia Recupera em seu nome, eu vi na lista Falou de Zé Filho e Zé Brancinho Falou de Zé Filho e Zé Brancinho Ele tem o Helio e o velho e a do Lalau Também tem o Erval e o prefeito Levy Cadê Felipe, Bahia, de Marmão e Rondres Tem Carlos e Júlio que também tá no meio Falou de Jessine e Zé Brancinho Falou de Jessine e Zé Brancinho Eu tô caindo Será meu amigo, eu tô Denilson Calciano é eu, mas o cadão que tá frio Quem foi vocês que me dovidou Dessa comiação, só derrador Aqui hoje eu estou conforme eu garanti Aqui hoje eu estou conforme eu garanti Tô despedido Eu vou pra ouvir, eu vou ajudar meus conterrano Nosso cestelho que é Henrique e Dona Tonha São as pessoas bacanas Na sua festa eu também vou contribuir Na sua festa eu também vou contribuir Eu esse ano estou muito apertado Meu Deus amado, me ajuda por favor E esconde o beco eu já tinha tratado Com essa surinha de natividade E lá na chapada eu sou o imperador E lá na chapada eu sou o imperador Anima sim, eu vou fazer essa viagem Aqui pra o veraz, esse ano eu também vou Fiquei animado com o sorrião Se foi aqueles que eu vi lá na reunião O putabão, isso me animou O putabão, isso me animou Vem a Daí de Anselmano, o Reginaldo Aqui pra o veraz, eu sei que vão fazer show Também sei quem tem aí o amigo Zé Iri Falo que o Ué, sou o Adalberto e Jorim Esses daí eu também dou valor Vem a Laiança e meu cumpadre Galvão Vem a Laiança e meu cumpadre Galvão Henrique Não tá bonito, eu falo em seu conhecedor Quem me der volta, eu sou o Paim Manel Tem Valdirão e também Maciel E Montanaro que também me animou E Montanaro que também me animou Todo mundo é mil, eu sou o Guarim Manel Então vocês não vão pedir Essa é a lavada dos carros que vocês vêm Olha, bate, final de pra os poços que vocês vêm Olha, bate, final de pra os poços que vocês vêm Olha, bate, final de pra os poços que vocês vêm